Pessoal, estivemos hoje no Lago São Fernando de Rolândia para acompanharmos, filmarmos pela terra e pelo ar, através de um drone, as obras de recuperação lá, de reurbanização. Mas infelizmente constatamos dois problemas lá. O primeiro, que eu acho que é grave, está tendo poluição lá, não sei se é óleo, graxa, o que é, fezes, esgoto, uma coisa horrorosa, tomou conta de uma grande parte do lago. E uma outra denúncia é que, eu não sei se é por causa dessa poluição, o lago está secando. Sempre vazou água ali por cima do ladrão e hoje constatamos que não está vazando. Isso nunca tinha acontecido. Então, preocupação aí, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente deve fornecer aí um laudo para a população explicando o que está acontecendo e qual a solução para essa denúncia. As filmagens que eu fiz por baixo pela terra, dá para vocês perceberem a gravidade da denúncia que a população está fazendo. Fomos convocados ali por diversos moradores para filmar isso aí e pedir uma solução. Só que nós não sabemos qual que é a solução. Mas sempre que tem uma denúncia de poluição, a Secretaria tem que encomendar um laudo através da IAT. Os técnicos e biólogos do IAT fornecem um laudo. E, através desse laudo, as causas prováveis. Olhem só ali, dá para vocês perceberem também por cima que é algo nunca antes visto aí nesse lago. Que diga-se de passar, sempre foi um lago bonito, com águas limpas, saudáveis. Eu já nadei aí várias vezes, eu e meu sobrinho, o Paulo Augusto. Uma vez até o Jairo Mello filmou, filmou eu e o meu sobrinho nadando. E ele falou que na época que isso aí era um péssimo exemplo nosso. Mas eu sempre gostei de água, então... Eu não penso assim não, né? Água limpa é saudável. Só que hoje a água não está mais limpa, né? Esse que é o problema. Eu dei um giro completo no lago através do drone. Depois voltei para filmar mais de perto os focos de poluição, de contaminação. Ali nessa filmagem vemos uma parte de obras do Francisconi, que ele fez aquele campo sintético. E agora o Ailton Maís está fazendo, fez já um campo de areia. Devagarzinho vamos deixar esse lugar aí muito bonito, hein? Mas o problema agora é essa poluição. Tem que procurar descobrir a causa, a fonte e contê-la, né? Ali, na parte de baixo, aí vemos que a prefeitura está abrindo uma outra passarela, mais próxima da represa, do lago. Inclusive, é bom que todos saibam que parece que a prefeitura ia fazer essa pista com asfalto, mantendo o projeto antigo lá da administração José Perazolo. Mas aí, não sei se foi por minha influência ou não, eu disse que numa área ambiental nunca se deve usar asfalto, e sim o paver, né? Que permite a filtração, que a água da chuva possa penetrar no lençol freático. Agora vamos dar mais uma volta no lago com o drone, e vamos realçar os focos de poluição, contaminação desse lago. Aí temos uma das maiores minas do lago, e ela está totalmente tomada por essa poluição aí, que não sabemos a origem. Parece assim uma espécie de graxa, ou fezes, né? Parece também fezes, só que em grande quantidade, né? Se estourou um esgoto aí, a Sanepar então também tem que informar, né? Se seria um esgoto que estourou aí nas proximidades. Olhem só a mancha, tomou conta de grande parte do lago. Principalmente aí no setor oeste, sudoeste. Nesta outra Bahia, também a poluição concentrou mais. Ali vemos uns buracos, não sabemos se foi provocado por bichos, né? Capivaras, né? Porque seres humanos não iriam entrar nesse local aí contaminado, né? E a poluição continua, tá vendo? Estou na sequência aí das filmagens, estou filmando no sentido sul. E a poluição continua. Conversei com vários moradores lá, e todos falaram que do jeito que está aí, é impossível as pessoas nadarem, aproveitarem o lago, né? E todos pedem que seja investigado, né? Para saber o que pode ser feito para que o lago volte a ter a potabilidade da água, né? A aprovação para banhos, né? E pesca. Vários pescadores também reclamaram que do jeito que está aí, eles não têm coragem de pescar, porque se pegar algum peixe também não vão ter coragem de consumi-los. Olhem só a Holândia, vista lá do lago São Fernando, lá do alto. Ali, o conjunto Padre Ângelo. Prefeitura investindo ali, para ficar bonito, para que a gente possa atrair turismo, mas com essa poluição não vai dar, né? Prefeito, viradores, secretário do meio ambiente, engenheiros do planejamento, né? Engenheiros da Secretaria do Planejamento, onde temos uma arquiteta muito competente que deve ter trabalhado aí nesse projeto. Estim Minnesota. Obrigado. Obrigado. Chegaram a falar ali algumas pessoas que pode ser por causa dos patos e marrecos, das fezes, mas eu acredito que não, porque não é uma quantidade tão grande para causar uma poluição tão grande. Então, temos que investigar e solucionar, não é verdade, prefeito, vereadores, secretários, população de Holândia? Mas o canal Farina, o blog do Farina, é apenas um porta-voz da comunidade. Quem tem que decidir isso aí é o povo, você da população, você que mora nas proximidades aí, principalmente, dê a sua opinião, o que pode ser feito ou não, e fale também sobre a vazão da água, que agora parece que está secando o lago, não sei o que está acontecendo. Então, gostaríamos de ouvir aí, se algum vereador souber escrever aí no YouTube, até hoje nenhum vereador comentou nada do que eu faço, se algum vereador souber comentar aí, comente. Nós temos 10 aí, alguns novos vereadores, gostaria que vocês comentassem, e o problema não é meu, não é do canal Farina, o problema é da população de Holândia. Se o prefeito também tiver condições de escrever, vou mandar alguém escrever, prefeito, manda alguém escrever aí, algum secretário teu, algum engenheiro, algum secretário do meio ambiente. Eu gosto de debater, e vocês? Vocês parecem que não, né? Ninguém debate comigo. Mas tá bom, não tem problema, eu continuo fazendo o que eu tenho que fazer. Um abraço e até uma próxima. Assista o outro vídeo.